Siga a Rádio Cidade no Instagram, arroba Rádio Cidade Cabo Verde. O link está na descrição do vídeo e também inscreve-se no canal, ativa o sininho e dê like no vídeo. Rádio Cidade, sempre que o boa, no primeiro lugar. A primeira coisa, qual que é o motivo que traz o DJ para o Cabo Verde nos dias? Motivos personais, mesmo que trata os meus assuntos. E depois, ao mesmo tempo, eu acabo para fazer um show com um amigo meu, lá no espaço Cabo, da vida, convidamos para não fazer uma atuação chintada, principalmente nessa fase de pandemia, só não fazer, cuspar distância social, foi aquilo. E aquele show foi bem acolhido? Foi fixe, foi um chino mesmo, tranquilo, banda toca, sabe, é ao vivo, um show que estava chintado, estava mesmo confortável, meus colegas, meus amigos, bem, bem apoio, você entende, estava mesmo nice. Que ela é que é boa. Você que ele é boa e entra mais na carreira musical? Influência, influência de rap, você entende? E pronto, eu queria nos Estados Unidos, e no momento que eu cheguei aos Estados Unidos, era na época de evolução de hip-hop, o crioulo que é criou, que é um jovem, mas tem que ter, seguir música de momento, que era rap. Começou a ter biqueza rap em inglês, e pronto, eu estava apaixonado por ele, mas nunca sabia quem tinha talento de expressar em nenhuma língua, crioulo. Exato, e naquela altura, quem é que era a boa inspiração? Quem é que era a boa referência naquele tempo? E, um, Bouguidão Productions, eu vi o Public Enemy, o que é o Angs e o Tupac? Então, eu vi o Paul Righteous Teachers, Naughty by Nature, e que os grupos lá tem esperado a nós? E se não me lembrar, também, a maioria das músicas traz mensagens fortes, críticas, sociais também, e de jeito que você considera um artista polêmico? Não, não, não. Pronto, quem quer pensar todas as minhas músicas, se eu me caber, em flanhas, lá atrás, é fácil para a boa associação com um artista polêmico. Mas, pronto, o expresso é coisas que estão acontecendo na sociedade, você entende? É normal. Na época, quem começa a expressar, tem aquele gesto rebelde, você entende? É assim que a música rap é... É aquela energia de juventude. Claro, claro. E falando na energia de juventude, daquela outra volta que o nosso servidor fala, tem alguém que acompanha nas entrevistas via WhatsApp, tem alguém que fica com dúvida, se senta perguntar para o Gigi, acerca de que as brincadeiras entre o Gigi e o Xandinho, que vem drama, um, drama, dois, bife, 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 bife. Que as bife de bacas, ou seja. Sim, sim, sim. E se alguém pensava que o Gigi e o Xandinho tinham alguns problemas para resolver. E o Gigi e o Gigi geram, o Gigi hoje é toda a forma que alguém pensa que esse bife é entre o Gigi e o Xandinho. Hoje, para mim foi comercial. O Gigi e o Xandinho nunca não tive nenhum discurso ou debate ou nada físico ou troca de palavra ou insulto ou nada. É só da música, você entende? E fica até bem, não fica até... Ah, quem lança um e lança aquele outro, responde, bate a boi e as pessoas acabam para o gosto. Mas nunca ofende companheiro pessoalmente, assim. Ou seja, que é uma forma de demonstrar uma entre... Na música tem comércio, tem business, através do modo de bife também. Bife era bom dinheiro. E pronto, assim, acaba de falar. O Gigi nunca não tive aquela confrontação, assim, de violência, de nada. Só fica na música, não mantém na música e as pessoas acabam para curtir. Até hoje, se o Gigi e o Gigi não acompanham, eu não estou com o problema, é normal. Mas que ela foi só uma forma comercial para que o Gigi e o Xandinho promovem aquele trabalho onde que era um projeto. Se é drama um, drama dois, se é assim, e assim por diante. Hoje, eu nunca sabia de parte de Xandinho e qual foi a sua intenção. A minha, de mim, eu já não tomo ele como comercial, para uma pessoa... E eu acabei um lugar, porque a pessoa está falando... Ah, Gigi, Xandinho... Já terão mais motivações para escrever, ainda mais letras, mais letras, picantes, coisa mais. Talvez, se eu falo com Xandinho, eu nunca sabia o que é por e flor. Mas a minha parte é simplesmente business e... Pronto, é... E música. Naquela altura, que tinha nada, que não tinha angosti, que é a evolução de informática, de forma de fazer trabalho e fazer música, gravar músicas... Naquela altura, Gigi, é que pensa e não desiste? É, é que era fácil, como eu lembro, era música rap, você entende? E é que era aceitado, principalmente na comunidade. Não só aquela, é que era aceitado para nós músicos, você entende? E, quando eu lembro... E quando eu lembro, quando eu vou embora, eu vou falar, ok, a próxima atuação é rap. Mas eu lembro que os músicos, eles cantam nada, mas eu respeito, mas eu vou falar, ok, a próxima atuação é um cantor de morna, ou um zúco, você entende? Mas com o tempo, com o tempo Pronto, não fica persistente, persistente E eles acabam para aceitar como o povo que crê E normalmente é que o povo Crê um artista Qualquer tipo de música E o catenário faz Exatamente, apenas o tem que te Seguilinha E acompanha E dentro de que os momentos Lá de trás, qual é que o momento Que mais marca o DJ? Festivais Atua no festivais, principalmente ali na Cabo Verde Por exemplo, está fora Por exemplo, está na diáspora Porque eu senti aquele poder Como artista, enquanto Acabem em Cabo Verde Por exemplo, entrevista na rádio Entrevista na televisão E a mídia está dando mais atenção E nós lá nunca temos Aquela cima ali Por exemplo, mora, gosta, libo Sabia, mas está libo, convocamos Aquela entrevista ali Que ali é grande E eu e meus colegas músicos Que ainda estão No começo de suas carreiras Estão falando Aqui em Bacal Verde O próprio está xinto O próprio O próprio O próprio músico O mesmo está tratado próprio Por exemplo, hoje em dia Ali na Cabo Verde Todos os músicos Mesmo Em termos de equipamento Coisas de evoluir Eu, você entende? E um DJ Produtor Eles têm muito mais Eles têm muito mais acesso De ganhar antes Antigamente Você não repara DJ durando a música? Man, yeah, yeah E por acaso Aquele dia lá no espaço E meus colegas falam Man, 10h98 Ainda você está Tua pessoas Ainda está Um fã Yeah, yeah Tchau, tchau E DJ para um bocado DJ teve um tempinho parado Que DJ pensa DJ que tem mais E eu Quando surge Com o trabalho Fresco DJ ainda Hoje não Mas DJ ainda está ativo É sempre Em termos de gravação Não dá passo Não dá tempo Não dá espaço Entre os meus trabalhos Mas se eu noto Que tem O seu trabalho no mercado Mas sempre A hora que Ele lança um trabalho Não dá foco Não dá Põe toda a energia nele Que pelo menos Naquele um álbum Tem três ou quatro faixas Que é forte Você entende Por exemplo Aquele primeiro faixa Cabo Cunfia E pessoas estão falando Que aquele álbum Só está sendo difícil Para mesmo fazer um álbum Para chegar lá Igual Você entende Igual Ou para ter A mesma aceitação Mas eu lembro Aquele álbum Tinha Cabo Cunfia Tinha Tuba Traição Inteligência Inteligência E tinha faixas Que tudo Por exemplo É que eu faço Num álbum Para ter Esse tema Que tudo Alguém To toca Depois Eu trabalho Na dramas Pronto É dramas Que fui naquele Nível De Cabo Cunfia Mas é Muito incompatível Você entende Mas teve uma aceitação Razoável Em relação A Cabo Cunfia Para Cabo Cunfia Chama alguém Para ver Nobre Rap Criolos De outra forma Claro Claro E quando bem Entre dramas Alguém acha que Luta muito mais Melhor que drama Mas fica Mas fica a pé de igualdade Tem pessoas que estão Para drama Tem pessoas que estão Para Cabo Cunfia Cabo Cunfia Fica assim Depois o canto Bem lá Apresenta Aquele outro Último versão Último versão A coisa já fica Terrível Fica terrível É o seguinte E Cabo Cunfia E se meu bocadinho Fla é coisa nova Pessoas nunca Tinha ouvido Que estilo de música E acaba Para capturar A atenção De suas pessoas Mas drama Ao mesmo tempo Também bem captura Nova geração Estilo de música Arma troca Liricamente Estava um bocadinho Mais maduro Você entende Gastava mais E agressivo Você entende Certas coisas Que não ta flava Lângua ta flava Mas você entende Já é assim E acaba Para equilíbrio É aquela maturidade Que estava a te surgir Mas maturidade É só na boa vida Pessoal Como um artista Maturidade também Tem que ser Na boa trabalho Na boa profissionalidade É claro E até tem músicas Que pronto Não tem que estar Tua memória E fazer parte De minha carreira E seguir E a marcar Por exemplo A morte é aquele tema Cabo Cunfia próprio E tive latras Que pronto Na momento Tive latras Que é próprio E agressivo Que hoje em dia Não tem que estar atuando Na mura letras Mas Enquanto Muto É que não é Título favorável Para atuar Mas você entende Para morrer E a música Que chua Alguém ta creu Ta creu Se gosta Se gosta Se gosta E você cantar Agora Esse Se musica Não tem Alguém ta curta eu falava que não tinha aquela música e tal, e tal e falava que era uma banda que tinha um instrumento e a banda que tinha aquele ensaio e eu tinha que inventar desculpas e ficava na troca de boca com os fãs e as caixas é uma coisa meio complicada mas que você diz na atualidade? você diz na atualidade, música ou rap crioulo? eu estou na entrevista de Santa Clara e as coisas evoluem mas hoje eu estava na cara com um colega meu Eu apresento um artista que está na praia Acho que é PCC É incrível Trabalho, credo, incrível Não só por causa de um shout-out Que fica contente Mas mesmo se Se tema Se delivery Se rima, mas muito hoje, eu credo Tudo, tudo E em Tachim, não está bom Um flanho, um colega, assim, mas cara não sabe pôr na minha página Provavelmente só representar, mas, credo Outro nível E agora que eu estou ouvindo, e agora que o DJ está ouvindo Rappers de Gossi De nova geração Te Te comentam Te liga o nome de DJ Na conversa que tu teve Na entrevistas, em outros lugares Ao que tu pronuncia o nome de DJ Como é que eu estou sentindo Dessa forma? Eu estou sentindo bastante, assim, orgulhoso Mas, pronto Às vezes, provavelmente, eu estou sentindo E Magda falou É vergonha, não? Assim, para mim E Não sei o Magda reagir Eu estou ficando sem palavras Mas É bom É emoção que está todo É emoção, é emoção E tem emoção Para alguma pessoa que tenta falar Ah, tipo, DJ, referência E pronto No início Eu canto Eu entro no mundo de música Nunca Eu entro com a intenção Não sabendo ser referência De ninguém Eu entro no mundo de música Com o meu coração Sim, mas Essa tem a tragação Por exemplo Pronto Existiu uma referência No momento Canto Eu entro no mundo de música Eu entro mesmo Tipo Não dá certas pessoas coragem De expressão livre Eu entro no mundo de música Tchau, tchau, tchau É uns que estão Mas tem uns que estão É que está Magdaflor Mas no fundo, no fundo Estou aí nesse exódio É que está creando um monstro claro Claro É só culto de terminar o curso É uma hora que eu tenho medo De mostrar Certo alguém que ele usa Mas que alguém de hoje é novo Não tem que ele usa Talvez é para morrer também Aquele pose de rapper Aquele postura Aquele postura de rapper Não te entende Rapper tem que entender o rap Para mim já estive em uma toção Que um rapper Mante-se a pose, a cara Depois agora Aquesta ficha que eu faço Não estou curtindo Mas a minha chega Aquela coisa que botou já logo Na decorrer De determinadas atividades E Mó que Assim Que rapper Prescouveriano Que de jeito Mas te admira Atualmente Atualmente Eu te admira A galera lomba Para morrer Não só Para morrer Música Mas para morrer Se a história Ele é um Um brado humilde Eu te admira Ele E Eu te admira E Eu gosto De Big Z Big Z Patronato Você entende Eu gosto De seu estilo Que ele é O PCC Que acaba Eu escrevo Espetacular Que ele não está Ficando a pose Está bom Pela E Tem Um rapaz Talentoso Você entende Que não está Admirando Esse talento Portanto No mês de julho Eu lanço Que o single Que chama Mente pobre Refonde as músicas Está flam Essa quarentena Traz o povo E o menino Com mente pobre A rede está cheia De peixe podre Você que lhe disse Que reflame Qual é o reflame Você sabe A rede está cheia De peixe podre E a rede Internet É lógico Para morrer E coisas que não Toda Na rede social Por exemplo Hoje aquela música Canta isso aí E Minha sabia Que tipo Reação Que Só Tive Amigas Que chamavam Falar Música Você sabe E manca curtir Que parte Durante a quarentena Hoje é muito Mais difícil Que é da pequena Coisa Falar Mais difícil Que pode ser pequena Então Que a música É inteira Então É só Que ela Que bobe Não Hoje Não Está nos Estados Unidos Ou na França Não estou Já cabordeanos Que estão vivendo Na diáspora Botou-lhe Comportamento Na rede social Na facebook Botou-lhe Outros Puxa Para nudismo Botou-lhe Pessoas Estou fim De companheiros Com palavras O cenas Isso mais Só que A mim como Calvardeano O cenas O cenas O cenas do mundo que não vai, você entende? Aqui no meio de pessoas estão assistindo aquela na rede social e estão mostrando aquela parte podre de nós que é necessária. Ou seja, estão mostrando aquela parte mais pobre que você quer, que o seu lugar quer quer, mostra mais tempo. E, Gigi, quando termina a nossa pequena conversa, qual é que é a mensagem final? A mensagem final é que, pronto, que todas as pessoas se protegem e tenham paciência e mantem calma e Deus está atrás de uma situação ali. Então, tem respeito ao companheiro e nós é um povo rico, nós é humilde e não está para frente, não está bem longe.